O cara que abandona isso daqui, ele pode estar abortando de chegar num momento que é o que está começando aqui. Eu nunca tive essa experiência aí, essa experiência que vocês tiveram, mas eu também nunca tive esse momento, entendeu? Nunca tive esse momento de tranquilidade, vamos dizer assim, é uma segurança diferente. Não é que você está seguro em algo palpável, vamos dizer, mas você tem uma segurança no processo. É difícil de explicar, eu não sei explicar. Não sei explicar esse ponto. É, eu entendo. Por que está surgindo isso? Eu não sei explicar. Eu só sei explicar porque está tudo muito claro. Entendeu? Que as fases estão muito claras. Porque, por exemplo, dá para ver num momento que nada dura mais... Vamos por uma coisa exagerada. Nada dura mais do que um minuto no imaginário sensorial. É. Eu estou exagerando aqui. Porque, às vezes, em questões de segundo, você quebra uma ou outra coisa. Tem algumas situações que são mais... que, às vezes, acontece. Comprei. No cristianismo, eles falam assim, eu morro todos os dias. Aqui, nesse momento do processo, a gente fala, eu morro a todo minuto. Segundo. Eu morro a toda projeção que é percebida no imaginal, sem que eu me identifique como sendo esse imaginal. Exatamente. Porque, nesse momento que a gente se encontra agora, já não depende mais do fazer ou não fazer. Não depende. É uma coisa involuntária que, simplesmente, está aqui instalada. E ela tem vida própria, né? Ela vai fazendo as coisas ali que, antes, a gente ficava doido. A identificação, a coisa e tudo. E hoje, não. Com isso aí que você falou de uma certa segurança que dá, que não deixa de dar uma certa segurança, porque você sabe que vai passar. Seja o que for que venha, é rapidamente observada, constatada e vai embora, né? Então, é um momento diferente mesmo. Ó, é um momento tão diferente que, se você fizer uma análise do processo, no início do processo, você tem um conjunto de passos a serem dados. Você tem lá doze passos para dar. Olha, aqui, o processo é tão avançado que qualquer passo é retirado. Não tem mais espaço para nenhum lugar. Não há espaço para qualquer passo. Não há espaço para nenhum passo. Não. Só ficar sentado consigo mesmo. É um encontro consigo mesmo. É um contato consciente com a energia anímica que está ocorrendo, sem que a gente esteja movimentando essa energia de modo consciente. Exatamente. É. É. Você sabe que a Dereca usou o termo aí que é a própria vida, né? Trazendo... É isso, cara. É isso. Não sei explicar. Não sei explicar não, cara. Eu só sei que o que está acontecendo comigo é isso. Um relaxamento no viver. No viver o que tem aí no momento mesmo. Eu sei que você não fica mais fazendo plano de nada. Você não tem mais... Daqui meia hora, daqui... Isso é claro que você tem algumas situações dos dias assim, que você tem compromisso e tal. Mas eu não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando que você pega e fica. Que vai virando um tudo... Só aqui, aqui, aqui. Vai sumindo os desejos pessoais. Fica só as obrigações que são impostas pela sociedade. Mas o desejo pessoal de vir a ser... O desejo pessoal de se sentir melhor através de... É visto como falso. É. E um ponto legal que foi... Esse foi um ponto. Quando você usou o termo aí. Como é interessante. Conversar. O vir a ser, também, esse negócio aí, né? Do CEA. Também pegou material espiritualista lá, né? Ele pegou tudo aquilo. Então, ele também... A estrutura pegou tudo aquilo para que... Aquele estado, né? Que nós falamos. Aquele momento. Pegou tudo aquilo. Não é nada daquilo. O que tem aqui no momento. É totalmente... Como que eu vou descrever? É só isso aqui, cara. É um relaxamento que vai aumentando. Que vai surgindo, cara. Não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Você vai ver tudo que estava sendo pego. Era só para formar imagem. E você ficar medindo... Ficar medindo aonde você está no momento. Se bate ou não com aquela imagem. E é natural... Que imagem... Medindo imagem... Só pode resultar em angústia. Exatamente. É isso aí, cara. É. Esse é o momento. Isso aí... Isso aí... Eu vou deixar bem claro. Isso aí está se iniciando aqui. Eu posso... Eu consigo identificar esse momento. Esse momento está começando aqui, cara. Um momento de... Vamos dizer assim... Esse sofrimento... Aquela... Bata... Carga de sofrimento... De vez em quando... Imagina... Eu jogo alguma história lá de trás. Você passou tudo isso. Quebra em 15 segundos. Você percebe que estava inventariando aquilo. Você quebra. Então aquela carga de sofrimento que tinha aquilo lá tudo. Vai... Realmente vai sendo tudo quebrado, cara. Vai sendo tudo... É a observação, né. Que nem isso mais também... Não é uma coisa que a gente está fazendo. Uma coisa que se instalou, cara. Fica difícil, cara. De comunicar até. Porque... Você tem que usar essas palavras... Tal, né. Que a gente está falando aqui. Mas fica difícil a comunicação. É que você entende. Fica difícil a comunicação. Porque... Como é que você vai explicar a coisa... Tem um pouquinho na segunda-feira... Eu sinto... Tinha essa coisa aí... Que foi muito forte... Assim... Um... Puta, cara. Que ficha, velho. Entendeu? Você vai falar para alguém... Não dá para falar... Não dá para falar nada. Tem que ficar quieto. Tem que falar com quem conhece. Não é que eu estou relaxando. Está acontecendo. Está acontecendo, cara. É... E é uma coisa... Isso aí... Que não é que você está sendo... Negligente aí... Né... Autoindulgente... Não é isso, não. Você está se justificando para... Para se encaixar. Não é isso. Porque às vezes... Muitas vezes o pessoal confunde isso, né. Ah, falar... Né... Aquela coisa... Não... Isso aí que a gente sente... É uma coisa... É muito diferente. É uma coisa... Mesmo que... Que vem, né. É uma maturidade. É uma maturidade. É uma maturidade. Que nem você falou da... Você usou a... A coisa... Explicar, né. Você vê a própria... Não dá para explicar. Porque a própria explicação... Quem quer dar é a mente. Então... Então... É um momento que fica tudo mais leve. Porque você não se vê na obrigação... Até... Né... De passar nada para ninguém. Até mesmo quem está dentro do processo. Cada um está num momento aí, né. Até mesmo isso. E principalmente para quem não está. Quem não está... Nem adianta... Nem adianta tentar falar... Não. Porque as pessoas... Ainda vai achar que você que está louco. Ainda vai te julgar... Vai te... Vai querer te rotular... Etc... Etc... Então... Não adianta. Você não vê... Como que você consegue ficar dez horas sentado no sofá... Né... Ué... Pois é... E eu vejo que... O quanto que você vê que a vida... Trouxe a gente para esse momento, né. Fundamental. Ou arrancou até esse... Mas enfim... É... Esse daí chegou para a gente. Chegou para a gente. Chegou para a gente. Chegou para a gente. Não chegou para os outros. Então... Está tudo certo. Então... Até alguns dias... Assim... Eu me questionei... Uma semana atrás... Eu tive um momento... Que eu falei assim... Cara... Eu... Eu vou ver se eu estou viajando... Né... Porque eu estou sentindo essa... Essa quentura no peito... Eu estou... Eu falei... Eu vou ver se eu estou viajando... E não é... Cara... Eu estou viajando... Não tem nada esse viajando... Eu sinto isso... Essas coisas estão acontecendo... Até... Esses... Esses... Esses fatores somáticos aí... Esses aspectos aí... Que não é isso... Eu não quero falar sobre isso... Eu estou falando que tudo isso... Realmente aconteceu... Está acontecendo... É uma coisa que... É misteriosa... Não dá para você falar... O que você vai falar... Acontece... Se o... Se o cara não abandonar isso daqui... Se for para acontecer... Vai acontecer com ele... Eu nunca tive nada das experiências... Que vocês tiveram aí... Você falou que não é importante falar sobre isso... Mas... Eu queria dizer para você o seguinte... Quando... O que ocorreu aqui com o Alt... A grande vivência... Transpessoal... Que revolucionou... Toda a dedicação dele... No que diz respeito ao viver... Foi no momento... De uma profunda deflação... Do ego... Da consciência... Da mente... Ocorreu aquilo... Esse processo de deflação... Faz você ficar extremamente sensível... Vai retornando a capacidade de penetrar em níveis muito mais sutis de percepção... Da realidade daquilo que nos faz ser... Então... Há uma percepção maior de tudo que diz respeito à estrutura aqui... Ao mental... Ao imaginal... Ao sensorial... Ao psicosomático... Então... Nisso daí... Também vai sendo restaurada... A nossa capacidade... De sensibilidade original... Pura... Incondicionada... Então... Você começa... A ter a percepção de níveis... Que vão além daquele ordinário... Dos sentidos condicionados... Então... Quando você relata isso... Para alguém que não está vivendo isso... Ele fala que você está vivendo estados místicos... Místicos... Porque para ele é desconhecido... Então ele chama isso de místico... Mas não tem nada de místico... Isso é o seu estado natural de sensibilidade... Que vai muito mais... Do que esse sensorial condicionado... Que ficava na ponta da língua... Na ponta dos dedos... Na pele... Nos órgãos sexuais... Não... Vai muito mais... Você começa a perceber... A sensibilidade anímica... Nossa... Então você sente o pulsar... Nas veias... Você sente... A dimensão... Da quentura do coração... Você começa a sentir isso... Que é o ser... Você começa a sentir mais a natureza... Você começa a... A restabelecer... Um contato consciente... Com a realidade integrada... Não mais fragmentada... Então... Quanto mais você aprofunda nisso... Mais é restaurada essa sensibilidade... Que está tudo aí... Só que a grosseria... Dos condicionamentos... Impede de ter essa sensibilidade... Holística... Olos... A totalidade de percepção... A totalidade de sensibilidade... E você sabe que uma coisa que me veio... Na cabeça aqui... Que foi... Se eu não me engano... Em um dos áudios... Você falou isso... No começo do processo... Você pensa... Que você que pensa... Em determinado ponto... Que a observação chega... Você chega naquela percepção... Que foi uma fala sua... Que até ontem... Me chamou atenção... Na hora que eu estava escutando... Que o pensamento... Ele não é uma... Ele simplesmente... Ele está ali... Você não... Não foi você que tem... Estura ali... Está... Está passando... Cara... Porque você já lutou com isso... Você já tentou fazer tudo... Já tentou... Inventariar... Pensar positivo... Eliminar... Não sei o que... E... A coisa nunca... Nunca mudou... O que que mudou... Foi quando chegou a essa percepção... Eu falava... O negócio passa... O negócio passa... O negócio passa... Isso foi outra coisa... Que ajudou... Muito... Assim... Em determinado momento... No processo... E aconteceu ali... Enquanto estava um momento... De muita angústia... Aí depois ficou... Mais... Agora... Por exemplo... Já passou... Vem a tua própria fala agora... Você percebe... Isso ocorreu... No momento em que estava... Muita angústia... Em outras palavras... Onde havia... Muita sensibilidade... Ao que estava ocorrendo no interior... Essa floração... Da percepção dos sentimentos... Cara... É que torna a gente... Muito mais... Sensível... E essa sensibilidade... Ela vai... Integrando... Além do que está ocorrendo... No próprio processo... Essa sensibilidade... Vai ocorrendo para fora também... Exatamente... Porque... Na verdade... Tudo que você... Sabe... Vou dizer assim... O que você quer? Você quer... Se sentir bem... Cara... Você quer sentir... Cara... Você quer sentir... Você não quer pensar... Você não quer pensar... Quem que quer pensar? Eu não quero mais pensar... Vamos dizer assim... Estou usando o termo... Acabei de falar que a gente não pensa... Mas só para... Para explicar aí... Cara... Você quer... Você quer ter paz... Não é meu? Você quer paz... Você quer... Vamos dizer assim... Você quer... Pô... Você quer ter um real... Com sentimento... Cara... Quer mais aquele... Bando de ilusão... Tá, tá, tá... Não... Se eu não conheço... Chega... Chega... Você falou da música lá... Do cara que fala da música lá mesmo... Meu... Meu cabeção não aguenta mais pensar... Cara... Meu... Meu pensamento... Não aguenta mais pensar... Entendeu? Chega... Chega... Chegou num momento que você fala... Que chega... Cara... Eu quero sentir... Cara... Eu quero por outra via... Um negócio... Né? O momento é disso... Cara... Eu... O processo é isso... Segends... Não... Eu quero... ора... Não... Como quer... Não... Deu! O um... Inder... Descrim...